O governo federal, através do projeto Saúde na Escola, está oferecendo fachês com micronutrientes. E tudo isso para eliminar, tentar eliminar a anemia nas escolas. Sendo que a região norte é a região mais afetada pela anemia. E nesse centro educacional infantil o projeto já se iniciou. Olha só, hoje o cardápio é frango ao molho, arroz, feijão e beterraba. E o Miguel está comendo aqui todo satisfeito. Está gostoso? Está gostoso a comida? Não dá tempo para falar, gente. Ele está só saboreando. Está tão gostoso que não dá tempo para falar, né Miguel? Fala, gostoso. Falou. Esse projeto é uma estratégia do governo federal, está sendo inserida nas creches, né, de preferência. Porque são onde atende crianças de 6 meses a 48 meses, que é onde a estratégia, é o objetivo do governo federal implantar nessas creches devido à faixa etária das crianças. Então, nós pegamos o micronutriente, é um sachezinho, e colocamos a poção individual para cada criança durante 60 dias, letivo. Na primeira fase será consumido 60 sachês. Depois daremos uma pausa de 4 meses e voltamos com a segunda etapa, mais 60 sachês. Antes de fazer todo, de dar esses nutrientes para as crianças, vocês consultam os pais, não é? Sim, nós temos um termo de autorização. A criança que consome esse micronutriente foi autorizado pelo pai, a instituição não pode inserir esse sachê sem a permissão dos pais. Então, nós fizemos uma reunião com os pais, no último dia 28 de fevereiro, onde eu expliquei através de slide toda essa estratégia de como ia funcionar, qual o objetivo, de onde tinham vindo, foi do Ministério da Saúde, né, Ministério Federal, Ministério da Saúde, né. E os pais concordaram, nós hoje atendemos criança com uma faixa de 200 crianças, de 1 ano, há 48 meses. E dessas 200 crianças que nós temos na instituição, 165 já estão tomando o sachê, né, estão ingerindo o sachê. Esse sachê é um sachê por criança? Sim, é um sachê por criança, ele tem as regras, nós não podemos, de uso, né, nós não podemos pegar 20, 30 sachê, colocar em uma panela única e distribuir, não. É a porção individual. E nós colocamos pouca alimentação no prato, colocamos o sachê, mexemos, para garantir que a criança realmente comeu aquela porção do sachê, do micronutriente. E o sabor desse sachê, as crianças têm tido uma resistência ou não? Não, nós estamos na segunda semana e percebemos que não está tendo essa rejeição, as crianças estão alimentando, não sei se já por efeito, mas as crianças estão se alimentando até bem melhor, não sei, devido o pouco alimento que nós estamos colocando no prato, buscando uma estratégia de alimentação mais suculenta, entendeu? Então eles estão tendo uma aceitação bem, graças a Deus, tranquilo. E todo esse projeto é para eliminar a anemia, né, Fanda? É uma forma de prevenção que o governo federal, né, implantou. Ele, na verdade, o micronutriente, ele não vem curar a anemia, ele vem prevenir, entendeu? Então, assim, é uma maneira porque o governo federal encontra a anemia na faixa etária dessas crianças de 6 meses a 48 meses, um problema grave da saúde pública no Brasil, né, não só no Brasil, mas em outros países também. E aí o governo, principalmente na nossa região, região norte, que demonstra um percentual maior, né, de crianças com anemia nessa faixa etária, e implantou essa estratégia para prevenir a anemia nas crianças nessa faixa etária. Para entrar aqui dentro do local onde é feito as merendas das crianças, tem que ter todo um cuidado. Olha só, a gente está de touca aqui, né, eu e a coordenadora. E esse é o sachê que vai ser colocado dentro dos pratinhos aqui das crianças. Dentro desse sachê há oito tipos de vitaminas diferentes e seis nutrientes, incluindo o ferro. E tem toda uma preparação para cortar esse sachê, não pode ser de qualquer forma. Não, para abrir o sachê nós devemos rasgar, já vem o localzinho onde indicado, onde rasgar, não pode ser com nada cortante, não pode levar a boca, é fácil de abrir, e aí abrimos, utilizamos, e logo em seguida também ele é descartado em um recipiente próprio. Que é a nossa caixa de descarte. Por que todo esse cuidado? Oi? Por que todo esse cuidado? Porque quando mexemos com a alimentação, todo cuidado ainda é pouco, né? É uma coisa que vem contribuir para a saúde das crianças de uma forma feita adequadamente. Se nós fizermos de uma maneira inadequada, pode trazer risco à saúde das crianças, né?